O blog Álvaro Neves está aqui com o superintendente de postura Assis. Assis, nos fale sobre essa operação de ordenamento que está acontecendo hoje no Boulevard Canal. A operação é para a gente tentar manter o ordenamento que já foi feito aqui. É uma operação em conjunto com a polícia militar, com o meio ambiente e com a guarda civil municipal. E a postura, óbvio, né? A gente vai fazer o ordenamento documental dos comércios. A gente vai combater as caixinhas de som que ficam na rua. Carro com mala aberta, com som alto, não vai ser permitido. E a intenção é sempre deixar tudo do jeito correto. Para a população de bem ficar favorável e vir trabalhar numa boa. E comer, aproveitar, né? Se divertir, né? Você acredita que depois dessa operação, vocês vão restituir a segurança da população? Espero que sim. Espero que sim. A responsabilidade da segurança é da polícia militar. A responsabilidade da segurança é da polícia militar. A nossa guarda municipal está aqui contribuindo para que tudo haja da melhor forma. e ajudando a polícia militar. E a postura é o bom funcionamento dos comércios, de ambulantes, né? De voades, de tudo. Esse é o papel da postura na operação aqui de hoje. Mas a operação não é só hoje. A operação é por um tempo indeterminado. Indeterminado. Isso é que é importante. A gente quer voltar ao canal que sempre foi. Você quer restituir aquele canal, aquele velho canal, que sempre foi reconhecido como um dos melhores pontos turísticos da região do Lago. Exatamente. Culinária ótima, né? Um ambiente legal. É isso que a gente quer manter para a população. Assis, muito obrigado. O blog Álvaro Neves lhe deseja todo o sucesso do mundo nessa sua operação. Obrigado.